Cristiano se apaixona por Viola e se declara para ela Viola está com a memória perdida nesses capítulos Cristiano se encontra com Viola que está perdida a memória e Viola diz você me conhece ele diz sim o seu nome é Viola você não lembra ela diz não eu não consigo me lembrar de nada Cristiano diz o que aconteceu com você Viola Viola diz para mim o meu nome é Luma eu não sei quem sou eu eu não sei se o meu nome é Viola mesmo ou se é Luma esse nome Viola eu me sinto confortável mas eu sinto que o meu nome é Luma Cristiano diz não o seu nome é Viola eu posso te levar até a Luma a Luma é a sua melhor amiga por esse motivo você confundiu Viola diz eu me lembro de alguém me chamando de Luma ele diz não o seu nome é Viola eu posso provar para você e dar um beijo na boca dela E aí Obrigado.